Depois de criarmos um abrigo, podemos associá-lo à equipa e podemos fazer assim... Set Team... Não, é... SH... SH Team... É o comando para colocar um abrigo para essa equipa específica. Pronto, se nós quisermos mandar uma mensagem para o chat, só pode ser ouvida no shelter, nesse abrigo. É barra SH... SHT... SHT... Do abrigo com barra de espaços, depois escrevemos a mensagem e mandamos a mensagem para dentro desse abrigo. Isto aqui não sei o que é que significa. E aqui com barra... Active admins mostra-nos a lista dos administradores ativos que estão no jogo. Barra admins mostra-nos os admins que estão conectados no jogo naquele momento. Não. Active admins é que nos dizem que estão conectados naquele momento. E só admins dizem-nos a lista dos administradores do jogo, mesmo que não estejam conectados. Barra CEL... Abra o menu para vendermos coisas para a loja e ganharmos dinheiro. Primeiro... Barra... Transfer... Depois barra de espaços... Barra... Transfer... Depois barra de espaços... E depois o nome da pessoa para transferirmos objetos para ele. Barra... Transfer... Mas atenção! Depois é... Barra... Transfer... Neste caso... Barra... Transfer... Barra de espaços o nome do jogador... Barra de espaços o nome do item... Barra de espaços a quantidade de itens. É assim que nós damos coisas neste jogo. Barra... Transfer... Barra de espaços o nome do jogador... Barra de espaços o nome do item... Barra de espaços a quantidade de itens que queremos dar a esse jogador. Barra de espaços... Pronto... Aqui para nós fazermos o leilão... O bocado que acontece na batalha constante... Escrevemos... Barra... Auction... Já viram como é que se escreve... Barra de espaços... A quantidade desse item que queremos leiloar... depois o nome do item, e depois a licitação mínima que queremos por esse produto. Volto a repetir, primeiro é a palavra auction, depois barra de espaços, a quantidade de itens que queremos ler no ar, depois o nome do item, depois o valor que queremos pedir por esse item, o valor mínimo. Cancel auction é para nós cancelarmos a nossa proposta, se nós quisermos fazer uma proposta, se alguém fez um leilão e nós queremos fazer uma proposta para ele, é barra vida, e depois barra de espaços, e o número que queremos oferecer por aquele objeto. Barra cancel vida, é para nós cancelarmos a nossa oferta, caso uma pessoa tenha-se enganado a fazer a oferta. Barra delete me, tudo pegado, apaga o nosso personagem. E pronto pessoal, é isto, graças a Deus conseguimos ver isto tudo em inglês, e já vos falei em todas as que estão disponíveis aqui no chat, através disto. Vamos então entrar mais uma vez no jogo, foi uma sorte ter conseguido copiar isto em inglês, e assim vocês viram todos os comandos reais que se dão no jogo em inglês. Vamos conectar no jogo, vamos experimentar, vamos experimentar fazer aqui algumas das coisas que temos agora ali a ver, que nunca experimentei, vou tentar vender 10, deixa eu ver como se escreve, deixa eu ver como se escreve, impact bom, que eu não sei. Deixa eu ver se eu lavo o bloco de notas, abriu. Eu copiei para ver como se escreve. Tem barra de espaços no meio, não sei se vai dar. Vamos a ver aqui, barra ao que que é, barra de espaços, quantidade vai ser 10, depois barra de espaços, impact bombe, e o mínimo é uma moeda. Não posso, diz-me que eu não posso colocar ao leilão valores negativos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, não está em bombe. Isso me acontece o mesmo. Está tudo pegado, é capaz de ser que não tem, deixa eu ver. Barra, auqueção, 10, dime, bomba, e 1. Não posso colocar à venda quantidades negativas. Não percebo porque é que ele me dá esta mensagem. Vou tentar colar. Deixa eu ver. Ah, é o IFEN. Eu já percebi qual é o problema. AUCTION DESTINE BOMBA Não é assim. Outra vez? BARRA AUCTION DESTINE BOMBA 1, 0, 10, da malquiteão. Ai, que carabalho. E já foste. E a tradução. Muito inspirado pessoal. Mesmo no Fire Fight. Mesmo as mensagens. É um jogo interessante realmente. Não estou a conseguir leiloar. Eu estou podre por não conseguir leiloar. Ai, diz que não está ninguém. A última mensagem é que não estava ninguém para o leilão. Acho que foi isso. Deixa eu ver se foi isso. AUCTION DESTINE BOMBA Por 15. Não há leilão. Não há leilão. Não há leilão. Não há leilão. Não estou a perceber muito bem como funciona. Vou criar aqui uma equipa para nós pessoal. Vamos ver se eu consigo criar uma equipa para os falantes do Tuga. Deixa eu ver aqui... Um... Não foi. Essa outra vez. URSS 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 chama-se ZPWW pessoal, quem quiser entrar na nossa gangue, ZPWW, e vocês entram na equipa que eu criei, chamada Assassin, Assassin, não sei se ficou toda, se vou sair do jogo e vou entrar, deixa eu ver se aí, vamos conectar, vamos fazer login, deixa eu ver se é logo. É isso que está aí, fazemos parte da equipa Assassinos pessoal, entrem aí na equipa Assassinos com aquela password que eu vos disse ali atrás, que já não me lembro qual é que é, JZWW, sei lá como é que é, já não me lembro como é que é, esqueci. Pronto pessoal, só para vocês saberem como criar equipa, Team Create, dê um Enter, e aparecemos logo ali o nome da equipa para ser criada. Vamos com o número, vamos entrar aqui, entrar no Sky Tunnel, Time Bomb, Tunnel Sky, para trás e para as criadas. Para de espaço, olha eu, estou com aqueles saltões ali ó, este bolho de teclas vocês ouvem porque eu não estou com NVDA a dormir, mas posso pôr, agora já não ouvem ali ó, aqui os saltinhos, com N vejo que estou a rastrear, com M, mostra-me os objetos que estão à minha volta, neste caso não tem nenhum, com F, por onde é que eu estou a olhar, com C, com as minhas formadas, olha agora quem, já me disse o que está à minha beira, que era a Remote Gun, arma remota, não, com ela, não, mas está à minha beira, que não. Osvous que estão fazendo, o que está sendo abso,, o que está sendo Jabron, o que está instalado naросcora, está sendo ab couchada. O que está, Aלה Binspaz, J2A, deste ar 400 e tal passos olha aqui o rio se eu quiser mergulhar no rio pessoal página abaixo olha aqui ó na parte de baixo as coordenadas agora com o C não me perguntem se nós afogamos que hoje eu nem quero saber deixa o C daqui portanto aqui no rio pessoal nós podemos descer com o page página abaixo e a página acima nós andamos para cima no olha aqui ah é ui agora nós ganhamos pontos não sabia disso ganhámos pontos pela morte ganhámos 394 pontos extra para a equipa as equipas ganham pontos pessoal como se vê o ranking das equipas que ninguém me pergunta que eu não faço ideia tem continuação procura a próxima parte um o o E aí